Aração do rei morto, Torra e conta, Torra e a nuca foi bom, O som do rito, Torra e a nuca foi, Torra e a nuca foi, Tarra e a nuca foi bom, Arra e a nuca foi bom, O som do rito, Темa foi bom, O som do rito, Torra e a nuca foi bom, O som do rito a na cumarea foi bom, Amém. 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 Amém.